E aí, manos, é o seguinte, hoje eu vou abrir os presentes que eu ganhei na BGS e também tem alguns outros presentes que eu ganhei em alguns outros lugares, tá? Não é só da BGS. Por que eu tô de óculos escuros? Porque eu acho que é o primeiro dia que eu pude dormir. É eu dormir muito, sério, e tá calor. Eu tô com dor de cabeça e a iluminação tá me irritando. E aí, pelo menos assim, vocês não olham também a minha bolsa d'água. Eu tô com uma olheira desse tamanho, assim, ó. Mas o que eu vi é uma surra? Aí eu apanhei do rinoceronte, viado. Você não tá ligado, o bagulho tá louco mesmo. Eu ganhei muitos presentes na BGS, eu quero mostrar pra vocês, mostrar as cartinhas, mostrar os cartazes, mas antes eu preciso falar. Eu não vou mostrar aqueles que me entregaram só um papel do me adicionar na PSN, na live, no Facebook, no Twitter, no Orkut. Por que isso é só um me adiciono, pedido de adicionar. Então eu não vou mostrar esses, tá bom? E antes de começar, a pessoa que me deu o colar do Naruto, que tinha dois negócios numa nuvem, me desculpa, mas ele não vai aparecer nesse vídeo, porque eu preciso gravar esse vídeo hoje, agora. E meu sobrinho, ele é fã do Naruto, ele pegou o colar, ele foi brincar, levou embora. E aí eu não sei quanto tempo vou demorar pra fazer meu sobrinho, eu não posso segurar o vídeo até lá. Mas muito obrigado, eu amei o colar, tanto que se você for olhar meus vídeos da BGS, todos estão com ele. Demorou? Muito obrigado. Agora vamos começar pelas cartas. Vini, muito obrigado pela carta. Muito obrigado, não vou mostrar o que o Vini escreveu pra Bim, mas eu vou mostrar os desenhos que o Vini fez, se a câmera tiver foco pra isso. Muito obrigado, Vini, tamo junto, maninho, é nóis. Essa aqui é a carta do Guilherme, tem aqui um patife um milhão e tem aqui um desenho, muito da hora, de eu fazendo blá 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 blá. Guilherme, eu adorei a sua carta, muito obrigado mesmo por ela. E não deixa essas pessoas te fazerem mal, sério, você é melhor que todas elas, mano. Não deixa isso acontecer, tamo junto, que você precisa do patifinho, a gente tá junto. Não deixa isso acontecer, conta pra alguém que tá próximo de você, você sabe do que eu tô falando, tá ligado? É nóis, maninho, valeu. Tem um desenho muito foda da Alice, olha que animal. Sério, ficou muito bom Alice, obrigado, eu adorei. Sério, o efeito que você trocou com o lápis ficou sensacional, e a boquinha, e a olhinha, e a sobrancelha levantada. Foda. E tem também o desenho da Heloisa, se liga. Todo feito no lápis de cor, muito foda, sério, os detalhes da barba, o cabelo, vocês duas são muito talentosos. Obrigado, meninas, eu amei os desenhos. Minha mãe quase chorou quando ela viu os desenhos, porque ela gostou pra caralho, foi muito foda. Obrigado, vocês são muito ricos. Tem esse grafite animal do Heitore. E um salve pro Rafael e pro Matheus. É nóis, mano, tamo junto. Valeu pelo apoio, molecada. Rafael Buqueque mandou uma carta muito linda, muito bonita, cheia de desenhos e impressa. Ó, ficou muito foda, rapaz. Escolheu uma fonte muito bonita, ele também fez um desenho, tudo no mouse. Muito obrigado, Rafael, obrigado pelo carinho, mano. Tamo junto. Tem essa carta do Renan, muito foda também. Renan que é da Fatifaria, e quando você abre ela, tem aqui, ó. Fatif, um milhão de jovens. Tamo chegando, vai ter virado, vai ter coisa especial. Fica aí de olho, viu, mano, vai ser foda. Obrigado, Renan. É nóis, moleque, tamo junto. Essa arte muito foda do Rodrigo Pedro, sério, é muito boa mesmo. Gostei desenhar pra caralho, obrigado, mano. Eu não sei se ele queria dizer que eu sou esse bicho com esse chifre e cuspindo arco-íris. Mas eu gostei pra caralho mesmo assim. Então, muito obrigado. Tem dois cartazes, mano. Isso foi muito foda, porque se vocês assistirem meus vídeos, vão ver que tem um cartaz que eu consigo... Aliás, os dois eu consegui ver, de cima da cabine do YouTube. Era muito grande e chamava muita atenção. Esse aqui que é do Giovanni, olha o tamanho do bagulho, véi. Sério, muito foda. Obrigado. Eu imagino o trabalho que deu, o tempo que gastou e você levar isso no evento. Gente, isso é muito legal. Obrigado, de verdade, Giovanni. Tamo junto. E esse do Fabrizio também, olha que foda. E o Fabrizio colocou várias mensagens dentro do cartaz. Tipo, pra Tiff na França, a gente joga muito Hearthstone. Pra Tiff, bora jogar Black Ops 3. Vários ENCs. Isso aqui, olha, que eu fiquei muito feliz, olha. Os melhores daily vlogs. Muito obrigado, viu? Muito legal da sua parte, Fabrizio, fazer esse cartaz. Sério, eu fico muito feliz. Eu fiquei muito feliz de ver esses cartazes de longe. Vocês são muito foda, molecada. Valeu. E agora tem os presentes, presentes físicos. Eu ganhei esse Yoda lindo, muito foda, maravilhoso. Muito irado. Tá aqui. Foca na câmera, pelo amor de Deus. Câmera, foca a câmera, foca a câmera. Olha, que animal, velho. Ele é muito bom. E ele tem um imã embaixo. Ele é realmente bem legal. E ele tá na minha prateleira de miniaturas. Então, valeu você que me deu o Yoda. Mas que me deu uma carta, então eu não sei quem é você. Muito obrigado, viu? Coloca aí nos comentários. Eu também ganhei esse fucking Darth Vader, velho. Olha que da hora. Pera, você para ele aqui assim, ó. Para aqui, Darth Vader. Ele tá meio desfocado, mas eu não vou conseguir achar o foco dele, mas... Muito foda. Muito obrigado, você que me deu esse Darth Vader irado também. Ganhei dois colares muito bons também. Ganhei esse do The Witcher. Ganhei três. Na verdade, teve do Naruto, que eu falei no começo do vídeo, né? O The Witcher é muito foda. Muito obrigado. Todo mundo elogiou ele. Todo mundo. Todo mundo passava pra me falar. Caralho, que colar louco. E a corrente dele também explodiu, mas eu tinha outra. Eu substituí. Porque... É muito foda esse colar. Puta que pariu. Também ganhei essa âncora. Eu gostei pra caralho, porque ela é aquele classicão que tem um elástico, sabe? E eu também não sei o nome de quem me deu, mas muito obrigado. Você é muito legal e eu adorei. E vocês podem ver que eu usei esses dois colares e o do Naruto em todos os vídeos que eu tiver no negócio. Então dá uma olhada. O rei da linda maravilhosa da Kika da G2A. Essa raposinha, Kika. Você tá no meu coração. A Kika trabalha comigo já há um bom tempo. E a G2A trabalha comigo há um bom tempo. E a Kika na G2A é o que há. Né, raposa? É a raposinha da G2A. Que bonitinha! Ganhei também essas pulseiras dos inscritos. Eu não sei se eles ganharam lá ou se eles compraram, mas seja muito obrigado. É uma da HyperX e uma da BGS. Muito foda as pulseiras. Também usei elas todo o tempo da BGS. Muito obrigado, seus lindos. Ganhei do YouTube essa máscara do Pânico, que eu usei durante muito tempo lá. Essa máscara aqui me fazia chegar nos compromissos a tempo. Muito obrigado vocês do YouTube. Né, Pânico? Por último, mas não menos importante, ganhei essa plaquinha de Gaming Zone, que vai ficar linda no meu setup. Eu já quero colocar ela ali, tá? Se por algum motivo, algum presente que você me deu não tá aqui, eu peço desculpas, tá? Tem muitos presentes que já estão colocados no meu quarto. Por exemplo, ali atrás, ó, se vocês olharem bem, ali está a minha coroa que eu ganhei no dia que eu estava na Razer, do Rei da NC. Tem também ali na minha televisão, ó. Essa espada é muito foda, que se não me engano é do LOL, é da Fiona, Sona, alguma coisa. Foi na minha espada? Tinha uma espada também. Também ganhei essa espada, muito foda. Eu não sei de quem que ela é, mas ela é muito bonita. Sério, é um chaveiro gigante. É a minha segunda espada e eu adoro esses chaveiros. Vocês acertam muito no presente, sério, vocês me conhecem demais. Eu amo todos os presentes que vocês me dão. Vocês são muito foda, de verdade. Muito obrigado, senhores, vocês são lindos. É assim que a gente vai terminando mais esse vídeo de presentes. Eu falei desse presente que não apareceu aqui, me desculpa, mas eu guardo todos. E às vezes eu acabo me confundindo, porque como eu não ganho muitos presentes, eu não tenho como fazer isso muito frequentemente. Então tem muitas cartinhas que eu guardei e ficaram lá. E eu não sei se já apareceu em vídeo ou não. Enfim, mas sério, obrigado, pessoal. Vocês são muito fodas. Olha isso, a minha cama tá cheia de presentes, mano. Sério, obrigado, mano. Vocês são zica pra caralho. E eu fico muito feliz de saber que vocês gastam tempo e dinheiro comigo. É muito legal da parte de vocês. Eu não tenho palavras pra agradecer. Saber que vocês gastaram todo o tempo fazendo um desenho, escrevendo uma cartinha e desenhando um cartaz. Sabe? Porra, é muito foda. É muito foda. Obrigado. Eu não sei nem se eu mereço tudo isso, que é muito bom pra ser verdade. Sabe? Quando você fica se perguntando se você realmente merece. E eu sei que o mínimo que eu posso fazer é agradecer e dar o melhor conteúdo pra vocês. Então, obrigado, pessoal. Tamo junto. Desculpem pelo óculos escuro mais uma vez. Espero vocês numa próxima. Beijo, Patife. Até. Valeu.